olá olá pessoal beleza tudo bem tudo certo chegando aqui já vai se inscrevendo no canal olha só sempre tem vídeo muito legal aqui no canal falamos muito sobre marketing digital inteligência artificial renda extra e muito mais tá principalmente os anúncios pagos aí que logo mais vai sair nosso conteúdo nosso curso subindo vendas tá então já se inscreve ali embaixo na descrição também tem um grupo sobre marketing digital vai lá e entra nesse grupo é gratuitamente tá olha só hoje vamos falar mostrar para você como se cria uma campanha para conseguir seguidores reais por ter um Instagram tá nada de ter formas aí é iramolantes para você conseguir aí seguidores fantasmas que não vão te agregar nada e sim seguidores reais que futuramente vão ser seus clientes vão criar um engajamento quanto a conta e vão se tornar clientes comprando os seus produtos que você vai postar ali na tua rede social então vamos lá para a tela já direto para minha conta de anúncio mostrar para você já se inscreveu e também já me segue lá no Instagram Osmarcola oficial tá aí embaixo tá então vamos para a tela mostrar para você como criar essa campanha para o Instagram lá muito bem pessoal muito bem você precisa ter claro uma primeira coisa uma conta de anúncio tá como isso aqui tá então assim é uma conta de anúncio que você precisa ter para começar a anunciar como eu falei a gente vai estar logo mais que já criando estamos criando produzindo já todos os vídeos tudo mais vamos estar lançando um método subindo vendas para quem quiser aí depois é aprender anunciar na internet e ter produtos validados e produtos para começar já de cara já tem seus produtos produtos para vender mas vamos lá simulando aqui agora vamos lá início o que que tu vai fazer a primeira coisa vai clicar aqui em criar uma campanha para criar a campanha você vai vir aqui em que em engajamento tá porque você quer fazer o que engajar as pessoas para uma conta não é venda engajamento tá e vamos clicar aqui em continuar você vai escolher essa opção aqui manual tá tem sempre essa opção aqui mas ainda não não tá eficiente o que funciona melhor é o manual mesmo gente clica em continuar tá e aí ele vai abrir aqui aqui para nós você pode tá colocando aqui agora aqui como é eu não vou usar muito muito aqui campanha a Instagram vou colocar aqui campanha Instagram tá então aqui a gente vai colocar aqui ó não vamos vamos ativar aqui o a campanha de vente tá vamos deixar assim mesmo vamos colocar aqui agora aqui no nosso conjunto de anúncio aqui vamos colocar aqui o público público aberto tá público aberto já abriu aqui aquele pessoal aqui ó é uma nova opção tá então que tem que que para você poder estar conectando outras contas contas e também tem as contas de patrocinador patrocinador não de parcerias tá no caso aqui ó eu preciso estar conectando a minha conta só tem essa aqui ó aqui ó conectar a conta do Instagram eu vou colocar aqui qual que é a conta que eu quero conectar aqui ó temos as contas aqui é um Instagram vamos ver aqui é essa aqui ó aqui ó conta do Instagram já está aqui então eu marco essa conta aqui tiro essa aqui tá se você quisesse fazer campanha para WhatsApp você ia conectar clicar em conectar essa conta do WhatsApp aqui mas no caso quero só o Instagram então desmarco tudo o restante tá marca ali deixa um orçamento inicial de vinte reais hoje é o dia tal não é você sempre começa meia noite e pouco meia noite cinco meia noite dez no outro dia então você colocaria aqui por exemplo hoje é dia vinte e nove tá então colocaria aqui por exemplo dia trinta aqui colocaria zero zero e aqui no máximo cinco dez meia noite cinco para nós começarmos aqui tá e aqui você deixa tudo normal aqui embaixo pessoal no público deixa aberto mesmo para você e aqui só que aqui em posicionamentos a gente faz uma alteração a gente coloca aqui em manual e a gente vai colocar vai tirar aqui ó é na verdade não precisa porque quando você coloca o Instagram lá ele já marca aqui mas é bom verificar aqui ó feed no Instagram é perfil do Instagram perfil do Instagram não é muito interessante não eu tiro nesse caso tá explorar do Instagram tiro página inicial do Instagram tiro por isso que é bom você já visualizar em Stories e pode deixar tá principal o Stories até não tanto mas o Ruiz é importante tá então ele tá dizendo aqui que tem que marcar mais opções mas é só uma opção aqui que ele deixa tá então a gente deixa assim mesmo vamos ver aqui você também deve selecionar explorar Instagram tá vamos marcar o Instagram aqui explorar o Instagram porque ele porque ele na verdade eu não queria mas ele tá pedindo então vamos colocar aqui cadê 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 eu explorar o Instagram agora Instagram pronto já saiu lá o a mensagenzinha então tá ok beleza vamos deixar somente esse daí ok posicionamento tudo certo Instagram marcado ah não aqui anúncio para Instagram tá anúncio para em Instagram escrever errado e beleza agora aqui sim público aberto e na verdade aqui é a imagem né eu tô todo atrapalhado aqui imagem um colocar imagem um e aqui público aqui pessoal então aqui ó aqui que eu falei tá que tem o negócio de identidade parceria se desmarca isso aqui porque isso aqui é para quem vai fazer parceria se simplesmente desmarca essa opção aqui e aí tá tudo certo ver a volta ao normal aqui tá então o que acontece aqui a beleza aqui a gente deixa tudo pode deixar marcado essa opção se você quiser aqui você vai escolher uma imagem tá em uma imagem como o teste aqui né você poder vai pegar uma imagem vou pegar uma imagem aqui é uma imagem só como o teste como vocês podem ver só aparece no feed no stories e reviews tá então é só uma imagem como o teste pode ver que os erros já vão saindo você vai deixando aqui assim tá inicial aqui iniciar uma conversa no caso não precisa né ó de saudação e tal né pixel não precisa ativar nada tá não precisa ativar nada você simplesmente vai colocar um post aqui que vai chamar a atenção dos seus aqui ó daí você vai escrever aqui né no texto principal você vai colocar aqui é você vai criar um texto certo mas você vai criar um texto que atrai as pessoas eu vou colocar só um exemplo aqui me siga para mais para mais dicas sobre mar marquete 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 digital e pode escrever mais coisas e tal né fica bem bem bacana você pode estar escrevendo muita coisa aí tá aqui não mexe em nada pode deixar modelo de mensagem tá se você quiser aí essa pessoa quiser enviar uma mensagem para você aqui vamos ver aqui a chamada de enviar mensagem para o instagram deixa eu ver aqui aqui enviar uma mensagem você pode estar mudando para inscrever-se agora tá então a pessoa já vai estar vendo aqui vai estar recebendo que é uma opção para se se inscrever aqui se inscreva para te seguir no caso tá então aqui temos a imagem você pode vir aqui depois e duplicar essa imagem aqui tá colocar mais outras imagens então você clica aqui nesse botãozinho coloca em duplicar rapidamente né por exemplo eu vou fazer aqui também para vocês verem e aqui só vem aqui altera aqui ó clica aqui altera a tua imagem coloca uma outra imagem coloca uma outra imagem coloca uma outra imagem o texto tu deixa a mesma coisa tudo a mesma coisa só muda a imagem tá e tudo certo aqui a campanha já tá certa tá e o ideal aqui seria fazer o que agora aqui a gente duplicou a imagem a imagem imagem 2 imagem 2 e aqui o público de instagram que a gente colocou aberto você fazer o que aqui nós ia duplicar isso aqui rapidamente também iríamos colocar aqui público público instagram instagram e interesse então o que acontece público instagram interesse tá você ia fazer o que aqui embaixo pessoal aí você vai mudar aqui embaixo tá aqui embaixo é em mim aqui ó você vai dar sugestões para para o o facebook tá então você vai clicar aqui em sugestões vai colocar aqui por exemplo público de marketing digital no meu caso né marketing 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 digital ele tá puxando minhas listas aqui mas ó público personalizados a não desculpa tô no público errado né claro tem que ser aqui ó marketing digital e pronto marketing digital e colocar aqui os teus públicos de interesse que você quer alcançar que você quer que essas pessoas visualizem teu post e que comecem a te seguir tá é dessa forma aí que você vai conseguir mais seguidores eu coloquei aqui um só e é muito bem ideal já porque o público já tá bom já tá grande tá e aqui então o que que você faria poderia duplicar novamente somente aqui e colocar outro tipo de público ou deixar somente aqui o advent de mais ativado somente ele ativado tá então não tem problema apesar que aqui no público um ele já tá público aberto ativado ele então não precisa esse caso aqui eu faria dois duas campanhas assim uma com uma com o público aberto advento de mais ativado uma com interesse e pronto aí você vai fazendo os seus testes depois esse é um tipo de campanha para você conseguir seguir seguidores conseguir aparecer para as pessoas aí então basta clicar em publicar e tá pronto muito bem muito bem espero que tenha gostado esse é um tipo um pouco diferente um pouco diferente para você conseguir criar uma campanha para atrair seguidores para o teu Instagram tá essa é uma forma que você vai criar esse tipo de campanha simples mas que vai aparecer para muitas pessoas e vai fazer com que elas tenham interesse em seguir você e com isso seguindo você vai aumentando o seu número de audiência na conta do Instagram e aumentando a audiência você consegue também aumentar engajamento e também se você vende produtos e consegue colocar produto lá dentro e atrair ter pessoas que realmente vão negociar com você e comprar contigo tá então espero ter ajudado com esse vídeo aqui espero que tenha gostado de coração mesmo se inscreve no canal logo mais eu volto até o próximo vídeo grande abraço fui